vai todo mundo vai ter que traduzir vocês não consegue traduzir e agora é vai no normal vai no normal vai lá ó é mais desafiador e daí filha darada ali puta tá caralho você ó o bom que você pode salvar pra caralho salva aí no 69 pra começar bem ai meu deus peidando nossa senhora aqui ó o gozo café adora não vai traduzir meus olhos estão gozados deixa que eu traduzo os dar um informe em baiana aqui ó seus olhos é e é em distância lá e seus olhos estão abrindo com uma luz é muito intensa mas você se sente em forte não sei eu acho que é confortável de abrir os seus olhos e você dá uma olhada na situação que você tá você e os seus olhos preguiçosos descobre que você está num quarto infamiliar desconhecido e orlibs é tipo é a sua a sua boca né a sua boca língua é você sente fraco assim eu acho que deve tá ser sua cabeça tá rodando e gripping e tá tendo uns negócios na sua na sua mente aí que você tá sentindo como se a gente não tivesse comido por anos você deve tá passando fome você não você não tem nada apenas um par de de shorts e você não tem você não acha que nada disso é original seu também obviamente você foi sequestrado você tem uma vaga memória de de algum fato ali outro você foi sequestrado por alguém e ele te trouxe você aqui é isso que você sabe a gente jogo de sequestro já me totalmente sem entender nada é a primeira coisa que você tem que fazer é escapar desse quarto tá bom você tem um objetivo agora vamos começar nossa dois fps cara já ganhou uma conquista já só de jogar olha lá vai ó galera vou ter que censurar essa parte porque o café o jogo não ensinou nenhum controle né então se for tá trancado você não sabe você tem que encontrar algum jeito de abrir essa bosta tá trancado por dentro parece que não tem como você entrar é você ouve algum barulho de dragon slip é o meu pássaro filho da puta você deveria dar um passo para trás você deveria dar um passo para trás é mano perigoso aí que porra foi essa nada aconteceu que porra é essa eu gozo e é o barulho do caju paradise mano oxe que que foi isso era tipo um leite de pudim é um pudim de leite era leite galera a leite era o maravilhoso leite mano a foda-se esse lugar não é claramente não é seguro é não é melhor pensar muito sobre isso agora cara o cara na cagada conseguiu fazer progresso mano vê vê no tubo lá mano eu acho que agora você vai poder atravessar aí ó você bota sua mão na vente daí você tem uns cano você consegue puxar é vente caralho vente ventilação porra agora abriu a porta cara eu mano pudim de leite é melhor você se apressar antes que mais problemas comecem ou talvez você esteja apenas frio não entendi isso aí não vamos focar de achar um jeito de sair é melhor eu acho que não eu acho que a esquizofrênia do personagem eu acho que tem que botar uma senha aí mano puta que pariu 5 dígitos 69 69 é óbvio né não dá não dá porque daí o outro vai ficar qual daí o cara tá puto viado o cara já tá ela tá enlouquecendo vai virar o coringa mano nem começou o jogo direito o cara já tá enlouquecendo cv uma porra viva era pudim de leite mano isso é porque ele não morreu pro pudim de leite mano você pode usar f2 pra imediatamente retornar no menu e se vo e caso você quiser esquipar a morte alguma senha de morte se voce tiver morrendo muito seus sf12 aí pelo amor de deus mano você sabe que é perigoso quanto morte tá em aspas é mano a morte aí tá em aspas cara marcou seu progresso ah é save eu não sei o que ele falou depois agora se toda vez você tem que descer lá seu filho da puta nossa nossa é até o 90 mano nossa é muito save cara meu deus do céu não ó experimento o experimento falhou de novo então eu tranquei o quarto mas dessa vez eu cheguei perto de quase explodir a construção inteira cara eu manipulei a eerei a um pouco da serã o chão cerâmica com grandes ai big é o chão grandes coisas grandes que são a chave eu não entendi isso mas ó a senha do do storage lá que eu esqueci a marzem está escondida através do chão eu vi que tem alguns ratos dentro do do armado storage e daí eu trouxe um gato é mas ontem eu perdi ele depois de alguns exames nossa o gato virou furry ele virou é eu rapaziada então então é tem alguma coisa no no balcone parece tipo um gato selvagem como poderia ter um gato selvagem numa construção tipo essa perigoso hein mano um novo sujeito não experimentado voluntariamente teve é ah ele provavelmente deve ser algum sujeito não experimentado ainda e ele deve ser o último dos cinco sujeitos que esteve aqui desculpa é desculpa por eles mas se o sexy eu esqueci o que que é mas pra continuar pra salvar todos eles eu preciso deles é eu preciso é do sacrifício caralho sacrificar algumas vidas é a preferência é a opção preferencial enquanto isso quer dizer que várias outras ah quem nunca sacrificou uma vida tá então você tem que olhar esses pisos grandão tá ligado aí que deve ter algum deve ter uma chave ô Pedro se lembra toda vez que você ver morrer você vai ter uma chave eu vou tomar vou ter que tomar um leite vou ter que tomar esse esse ó galera aqui ó jake daniels jenice whisky com coca cola ainda que é uma bosta não tem nada de refrigerante essa bosta aqui e é de eu abri isso ontem deixei na mesa dormi mano isso aqui deve tá podre eu vou pegar uma como que é o nome daquilo lá quando você come alguma coisa crua daí você fica com uma caganeira fudida diarreia? não é diarreia é ai alguma coisa alimentar sabe eu esqueci é eu vou tomar uma intoxicação alimentar fudida aqui você não consegue entrar naqueles dois quadrados ali na esquerda que eu acho que é pra simbolizar a porta não ali ó tipo eu acho que é pra simbolizar a porta ai ó viu WTF dá pra matar? dá pra matar? porra eu quero ai o porto do sol é o nascer do sol sei lá ele tá colapsado você fica na grande torre ali e você não vê nenhuma noticia eu li você quer sei lá foda-se não importa cê não quero saber da lore eu quero ver então pera aconteceu eita foi re mano deu merda eu não sei vai indo agora vai porque eu não entendi o contexto pera você foi nocauteado por um cara chamado civete 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 porra caralho puta merda vai vai ai que porra é essa ai que porra é essa eu não vou eu não vou ler mano só passa só passa um grande humano caralho é rapaziada eu sabia que a gente não eu não quero ah eu vou ter que tomar mano eu vou ter que tomar que bosta meu deus cê se trans ó transfurred cês aminou seu novo corpo cê tá super feliz com isso só vendo a sua vetora acabar aqui ah não acabou já amei zeramo ae rapaziada é caralho agora como que cê da load old memories memories ah to cedro dá um gole de whisky nossa como isso que é ruim cara nossa nossa cara é muito ruim velho cara o fora é que eu to tomando no canudinho eu não sei como que é um gole como que eu vou fazer um gole no canudinho nossa que bosta cagada o cara vai ficar com uma cagadeira deixa eu ver pra esse lado portão tá trancado cara vai vai clicando em tudo aí mano tipo do chão aí porque deve ser algum calma não é pra tanto nele não dá pra ah cê correu calma eu corri sim cê tá correndo ai ó que bom que cê sabe agora correr eu vou saber que tem como correr porra tomou um susto quando eu piso nessas porra ah esse é o barulho de cê pisando no gozo cinza é ai cara será que a gente vai ter que usar um walkthrough nessa bosta já foi já foi cagada você ter ganhado do go ah mentira que não vai ali cê não foi vê ai ó tem um jornal ó tem cuidado que vai sair um pudim de leite ai de novo ai ó eita porra ai ó se cê tivesse tocado no gozo cê ia se transformar nessa merda ai ó e é verdade né o cara parecia muito você eita porra ih já chega mais a hora já eu acho que cê tem clor 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 é foda cê tem clones cê tem clones se você quer humanidade que continue você tem que trocar os seus genes aham tá bom não tem outra escolha foda enfim eu vou ter que rejeitar minha humanidade rejeitar minha humanidade vai ter que rejeitar a humanidade pra virar flor hum hum é eu não cê quer imita uma notificação de celular ai hã? eu imitei? cê fez hum 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 hahaha eu não sei os papéis ai reject my humanidade foda cê vê o jornal não ouvi o barulho não foi a água foi a água mano esse barulho de água eletrônico cara isso é muito bizarro cara caralho essa água é muito filha da puta miado ah os detalhes pouco importa ai mais um repórter quanto tempo eu fiquei dormindo eu desmaiei nossa o café o que que ta morrendo seu microfone hahaha não é mano eu imitei mãe que ta morrendo deixa eu ver ver mano essa água cara toma um susto toda vez que cê fez nessa bosta testa essas outras duas portas ai cê não testou oi 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 ah não da pra passar graças a será que dá pra chutar isso aqui eu acho que vai controle cima ah f1 f12 alt enter o que que essa porra faz testa o F1 oi 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 a oi Tá, eu acho que... Não, Zé, eu acho que você consegue empurrar aquela merda lá, mano, aquelas caixinhas. Nossa, mas eu vou... Ah, vai tomar. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Infelizmente, depois que você entra no quarto, você... Mano, é o mesmo barulho do jogo lá do Roblox. É, o jogo do Roblox. A porta foi entregada por latex. Agora você tá preso dentro. É, rapaziada, você sabe o que aconteceu, né? Ih, é o piroca dele ali. Os cara fez de pro porra pra ter um detalhe ali, mano. Aí a criatura grudeta tá começando a ser puta merda. Não, não tem isso aqui não. Eu gozo, eu gozo. Nossa senhora, que delícia. O churra... O churra não foi pro pau? Não foi pro pau, caralho. Ah, e cresceu um bonitinho narizinho. Vai se fuder, jogo de merda. Seu corpo inteiro... Mano, esse rabo aí tá muito estranho. Que porra! Você já falou pra pensar que esse rabo é a pica. Nem fudendo. Não, não, tá saindo da bunda dele. É que tá passando entre as pernas. Ah, olha a bunda. Olha a bunda. Você sabe o que você vai ter que fazer agora, né? O que? Ah, é. Ah, é. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Globo, globo. Não. Eles lá nos pôrem. Ai, que bosta. Nossa. Eu tô aqui só pra junteir nesse f***. Vai tomando... É que é muito ruim. Nossa. Ah, como se eu não fizesse isso todo dia, né? O cara entra na caução já morre. Calma aí que eu tô morrendo mesmo. Ih, cuidado com o gozo. Não, não vou tomar se tu morrer pra essa praga aí. Que que é essa estrela cadente aí? Ele vai chegar e vai começar. Ah, não vou tomar. Vai tomar seu c***. Não, esse não vale. Esse não vale. Não tem cutscene, não vale. Não tem cutscene, não vale. Ai, que bosta, velho. Tá. Mas eu não consegui nem ler o que tava escrito naquela bosta. Não vou clicar ali porque senão aparece outro. É muito bom que agora tá aparecendo ativar o Windows ali no canto. Vocês gostaram, bosta. É, galera. É a marca d'água do vídeo. Cara, eu tô vendo que eu vou ter que ver tutorial nessa merda. Esse daí foram R$17,00 mais o mal pago... Doze. 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 Me respeita. Não, eu tô adorando, cara. Já deu quantos minutos, já? Já deu 26, porra. E dá pra já fazer muita coisa. É só você aí que tá com o cuzice aí no cu. Cara, porque a gente é burro. Todo mundo em conjunto. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver um all-k true na Steam mesmo. Meu Deus, eu quero me matar, mano. Tem uma foto da guia que é uma rola. Como encontrar seus pais real life? Como fazer seus pais terem orgulho de você novamente? Puta que pariu, viado. Tá, achei aqui um all-k true. Eu já posso falar a senha, se quiser. Vê se você já consegue colocar o código. Vai lá, eu vou falar o código. Não é aí, não. É no da esquerda. 70... Eu vou ter a menor, a menor sem querer. 71, 32, 1. Aí, alguma coisa abriu. Ai, meu caralho. Caralho, vai fazer o sangue da porra. Que porra. Que porra. Pedro, whisky. Ah, é, teve a cutscene, teve a ceninha. É, vai ter que, vai ter que gostar. Ai, que bosta. Nossa. Tá. Vai, então, ó. Cê abriu isso aí, cê corre pra caralho e entra na sala dele, mano. Ai, meu. Vai, vai. Vazê, filha da puta. Aí, vai, vai, vai. Entra aí. Aí, boa, boa. Ih, tem um gato. Salva, 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 salva. Boa. Aí, aí é só inteligência, cara. É só inteligência com outro jogo. Já cagou no pau? Já caguei no pau. Vai ter que dar load. Usa o F12. Ah, meu. Ah, aí é foda, viu? Agora cê corre pra caralho. Mano, esse gato é muito rápido. Ai, oi, oi, oi. Gostoso. O que que é? Porra, é essa? O Cervi Baiana aí. Ai, que gostoso. Bebê goso. Mano, até leite deve ser melhor aqui. Vai. Corre pra caralho. Cê tem que correr pra caralho, Safai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foda aí. Não vou tomar, não. Vai se foda. Gato fudido do caralho. o gato foi mais inteligente o gato foi mano o gato fez pedir ele ó cuidado aí esse gato é filha da puta de um nível cara olha que filha da putinha mano ai vai 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 tem que empurrar essa porra tem que empurrar ae caralho salva essa porra ai ele tava com fome solitário ah foda-se aquele gato enfia no cu meu deus do céu ele falou muito ai ah não não é possível cê vê espaço aprego espaço não pedro mano cê vê seu filho da puta porque você tá mudinho porque você tá mudinho virou neo agora caralho desgraça mano ah mano foi foi filha da puta cara filha da puta tome essa cara isso é muito ruim velho nossa sério ai calma ai ai eu vou vomitar zé viado nossa cara calma ai pera ai vou tirar o fone um pouco nossa cara ai caralho vai vai pode continuar que é minha morte que é minha morte que é minha morte ai caralho não é que isso aqui é muito ruim cara eu vou passar mal puta que não sério quem toma isso aqui é doente cara então isso aqui gosta tá puta que pariu velho tem que ir no médico tem que ir no hospício não é que rússia é tão foda que mano isso ai não é nada pra eles tá agora você tá agora você tá em zona nova você tá em zona nova gulzinho cachorro 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 vai mano o que que aconteceu foi tipo muito rápido do nada o cachorrinho viu o cara deu uma mamada e virou mano isso foi de 0 a 100 extrema ai um tipo de vírus ó é vírus essa merda tinha que ser né os cara fi mano que que é os doente mano que criou um vírus porra do zumbi até vai mas de fame vai destruir a humanidade né mas também puta que pariu né bicho OP do carai são mais OP que zumbi foda mano ih ah não que agora que começou o jogo que que é aquilo agora é o pudim hãn ele criou pernas mano que porra é essa mano que porra é essa é igual ó Pedro como é que você quebrou esse cano aqui ah mano enchei no cu do café ah tá mano eu to com uma vontade de pisar naquele bicho não não eu não vou tomar qual eu vomitei nessa porra se for de proposta eu não vou tomar não velho pode testar ai mas eu não vou tomar não porque eu vomitei nessa merda preciso recuperar minhas forças sua cabeça vai explodir se você continuar lendo isso tá toma cuidado espera aquilo é aquilo é ele parece que não notou você ainda eu a mano cê tem que tem que se esgueirar provavelmente quando apaga a luz cê tem que passar velho é e apenas ande quando tiver escuro pra evitar que o black seu filha da puta seu filha da puta não não apareceu nada não apareceu nada não apareceu nenhuma ceninha é o que tu quer ta mole café e evite o gozo preto no chão também que tem gozo preto no chão que que é essa merda ali olha o seu cu ai ó se fudeu ai não já voltou 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 mas a música bugou a música ta frenética não ta acontecendo nada ai agora você tem que decorar o movimento deles mano boa boa nossa senhora o cara foi estuprado o cara foi estuprado mano ta e tem uma parte também que se você ver um um tic black goo na parede e tiver um pudim com uma mascara branca e você tem que se preparar pra correr também tic black balls é o que você gosta café não você não vai salvar aquela porra não mano você vai seguir reto cara meu deus o cara ta lo mano é muito pesado agora aaa que encoxado mano você fica de 4 pro bicho mano eu to falando que é melhor você pegar a crê save mano cara não tem como tem como zé porque o monstro ele não vai no gozo ele não pisa no gozo cara eu vou pisar eu vou pisar só pra você tomar a cerveja só pra você tomar a aula observa ele andando ali ele não vai no gozo ali ó ele não vai mano ele não vai no gozo ele quer cagar ó sobe 2 ai e fica boa viu falei mano falei hein cara o pai é pro eu acho que esses bichos é cego falando real eu acho mesmo só que se tiver na frendeta ai come cu eu vou ficar aqui é mano você vai ter que pegar ai vai 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 CORRE MANO 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 NOSSE CARA fora que nem foi a mascara que ativou ta ligado eu acho que porque você correu os bichos foi tudo fodido atrasse NOSSA caralho mano não pode ir a pressa é mano você não pode mano mexer um uma vezia com a luz da seda que já tome no rabo então mesmo se já estiver movendo antes né porque você move em um cu sim mas sempre ta ligado não pode parar no canto não sei calma te parou vai ter que picar antes aqui tenta ver se você consegue ficar safe ali ó isso boa 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 ah vai tomar no pera acho que não ativa isso não Pedro oh endeprocesspoint se de é o que? é o que? é o que? é o Thumbnail é o título do vídeo é o Thumbnail gente